Hoje, você verá a história de uma mulher que, após 15 anos de dedicação a seu casamento, descobriu que seu marido mantinha um caso secreto com uma colega de trabalho. Descobrir a traição foi um golpe doloroso, mas saber que sua enteada, que ela criava como sua própria filha, participou desse teatro cruel, a destruiu por completo. Eles tinham brincado com seus sentimentos e a deixado com o coração partido. E agora, agora era sua vez. Descobri que meu marido estava me traindo e minha enteada o ajudou a esconder. Então, usei o fundo universitário dela para mim mesma, pedi o divórcio, e os deixei. Agora eles estão implorando para que eu os perdoe. Oi, Reddit. Preciso da ajuda de vocês agora porque estou numa situação muito ruim com minha enteada e não tenho ideia do que fazer. Para dar um contexto, eu tenho 42 anos, e estou com meu futuro ex-marido, David de 44 anos, há 15 anos. Desses 15 anos, estamos casados há 10. Eu o amei mais do que qualquer pessoa neste mundo. Ele também tem uma filha, Stacy de 17 anos, de um relacionamento anterior. Ele e a mãe de Stacy nunca foram casados, eles só tiveram um breve caso de alguns meses, mas então eles já tinham terminado algumas semanas antes de ela descobrir que estava grávida. Eles decidiram manter uma relação cordial para poderem cocriar a filha mais tarde, sem muitos sentimentos envolvidos. No entanto, ela infelizmente faleceu quando Stacy tinha apenas 6 meses de idade, num acidente de carro, e depois disso, foi só ele e a filha. No começo do nosso relacionamento, ele me disse que não estava apenas procurando uma esposa, mas alguém que pudesse ser uma boa mãe para Stacy. Eu estava disposta para isso, porque sempre gostei de mim. E ela era muito jovem na época. Stacy tinha apenas 2 anos, e honestamente, não me importei que ele tivesse uma filha. Eu estava pronta para aceitá-la como minha e criá-la assim. Desde o início, eu sempre levei nosso relacionamento muito a sério, e depois de 5 anos de namoro, decidimos nos casar. Nossa vida teve seus altos e baixos, mas no fim do dia, eu sempre achei que ele me amava tanto quanto eu amava. Eu não tinha absolutamente nenhum motivo para acreditar que ele poderia estar me traindo, porque até alguns meses atrás, estávamos falando sobre comemorar nosso décimo aniversário de casamento com uma viagem em família para algum lugar exótico, e ele estava bem animado com isso. Pessoas que traem suas esposas não ficam tão animadas com uma viagem em família, então eu realmente não esperava isso chegando. Enfim, há cerca de 6 dias, descobri que ele estava me traindo nos últimos 7 meses com uma colega de trabalho. Eu estava apenas no meu trabalho, cuidando da minha vida, quando recebi um e-mail dessa colega. Ele continha todos os detalhes do caso e ela até anexou provas de conversas por mensagens, telefonemas e até fotos deles juntos em lugares nos dias em que ele me disse que estaria em viagens de negócios. Mas essas viagens eram na verdade escapadas românticas com a amante, sobre as quais eu não fazia ideia. Fiquei em choque quando recebi aquele e-mail e fui imediatamente para casa, sem saber o que fazer. Ninguém estava em casa naquele momento, pois Stacy estava passando o dia com uma amiga e David estava no trabalho. Então, aproveitei para reler aqueles e-mails com muito cuidado mais uma vez, porque não queria ter um colapso no trabalho. Eu também percebi que ela tinha anexado o número de telefone dela, caso eu quisesse falar com ela. Ela me disse que o motivo de estar fazendo isso e revelando a verdade era que sabia que David nunca faria isso, e ela sentia que eu merecia saber a verdade. Aparentemente, nos últimos meses, ele vinha prometendo a ela que me contaria a verdade e se divorciaria de mim, porque ela não estava confortável em continuar o caso com um homem casado. Acho que a consciência dela pesou de repente ou algo assim, mas, de qualquer forma, aparentemente David vinha prometendo a ela que contaria a verdade, e eu até tinha capturas de tela disso. Ele havia dito a ela que iria terminar o casamento comigo e ficar com ela de todo o coração agora. Ela acreditou nas primeiras vezes, mas depois de quase três meses, ele ainda não tinha me contado. Então, ela decidiu tomar o controle da situação e me contar a verdade ela mesma. Depois de ler aquele e-mail na íntegra, decidi pensar um pouco, e então, resolvi ligar para ela, porque o pior já havia acontecido. Eu ainda estava meio em negação, então senti que talvez falar com ela me fizesse perceber que aquilo não era uma pegadinha. Quando falei com ela, ela começou pedindo desculpas e disse que realmente não tinha intenção de arruinar meu casamento, mas que tinha se apaixonado por David. Esse foi o verdadeiro motivo pelo qual ela estava me contando a verdade. Depois, ela explicou como o caso começou, há quanto tempo estava acontecendo e todas as promessas que ele tinha feito a ela, que eram as mesmas promessas que ele me fez nos estágios iniciais do nosso relacionamento. Meu coração só se partia mais e mais a cada palavra que ela dizia, e no final daquela conversa, eu estava convencida de que não poderia haver nada mais devastador do que aquela conversa. Depois, ela me disse que, aparentemente, Stacy também sabia de tudo isso o tempo todo e vinha ajudando ele a encobrir tudo. Isso foi o que realmente me destruiu, porque, na minha cabeça, eu sempre fui a mãe de Stacy, e nunca pensei nela como minha enteada. Eu conheci aquela garota desde que ela tinha dois anos e a criei como minha. Então, saber que ela também me traiu foi como o fim do mundo. A colega de trabalho me contou que, aparentemente, sempre que David precisava mentir para mim ou encobrir algo, Stacy inventava desculpas para as ausências dele e porque ele não estava atendendo minhas ligações. Em troca de ficar de boca fechada, ele comprava vários presentes caros para ela, o que explicou muitas coisas que vinham acontecendo recentemente, como David estava mimando muito ela, o que não era o caso antes. Eu pensava que ele estava indo bem no trabalho, por isso estava tentando comprar coisas legais para ela. Ele também me deu muitas joias e roupas, então eu apenas presumi que esse novo hábito de nos dar presentes com tanta frequência, era por causa do bom desempenho no trabalho, mas, pelo visto, não era. De qualquer forma, saber que Stacy também fez parte disso, e até encontrou a amante do pai várias vezes e manteve isso em segredo de mim durante todo esse tempo, me destruiu ainda mais do que saber que David estava me traindo. Então, depois daquela ligação, decidi arrumar minhas coisas e sair daquela casa, porque eu simplesmente não queria mais ficar lá e esperar que os dois voltassem para casa, porque me senti traída e não conseguia parar de chorar. Eu não queria dar a David a satisfação de me ver assim, então, arrumei algumas coisas e fui para um hotel fora da cidade e desliguei meu telefone. Eu honestamente não queria ser contatada por ninguém. Eu estava muito mal naquele dia e acabei bebendo até dormir no quarto do hotel. Na manhã seguinte, finalmente tive que ligar o meu telefone porque precisava ligar para o trabalho dizendo que estava doente, e foi então que percebi que tinha cerca de mil mensagens de texto não lidas e chamadas perdidas de David Stacy. Mas eu não estava com vontade de responder a nenhuma delas. Também notei que havia uma mensagem de um rapaz da concessionária de carros com quem eu estava conversando, pois estava planejando comprar um carro novo. O motivo de eu estar adiando a compra até então era porque queria economizar mais dinheiro, já que o carro era bem caro, e eu também tinha aquela viagem de aniversário para planejar. Além disso, o aniversário de 17 anos de Stacy estava se aproximando, e eu estava pensando em presenteá-la com um carro em vez de comprar um para mim. De qualquer forma, quando vi aquela mensagem, lembrei de como estava planejando dar um carro para Stacy de presente e isso me encheu de raiva. E no momento de fúria, decidi que iria focar em me fazer feliz sem me preocupar com mais ninguém. O vendedor me perguntou se eu ainda estava interessada em comprar o carro que havia escolhido, e por impulso, decidi ir imediatamente à concessionária e comprei para mim um carro de luxo novinho em folha. Eu não tinha intenção de comprar o carro, pois estava fora do meu orçamento, mas eu não precisava me preocupar, porque nos últimos 10 anos, desde que me casei com David, venho economizando e guardando dinheiro para o fundo universitário da minha enteada. Eu tinha decidido dar acesso a esse fundo para Stacy como uma surpresa, quando ela anunciasse para qual faculdade iria, e estava bem animada com isso. Mas agora que sabia o que havia acontecido nos últimos meses, eu não tinha interesse em surpreender ninguém, a não ser a mim mesma. Então, usei o dinheiro dessa conta para comprar um carro de luxo para mim, e então, decidi ir até nossa casa e finalmente confrontar meu marido e minha enteada. Quando cheguei, eles tentaram me abraçar e dizer o quanto estavam preocupados comigo durante toda a noite. Mas eu não dei espaço para isso e imediatamente anunciei que a colega de trabalho de David havia entrado em contato comigo, e que eu agora sabia de toda a verdade sobre o que vinha acontecendo pelas minhas costas e que estava muito decepcionada com os dois. Eles ficaram em choque. David, pelo menos, teve o bom senso de não dizer nada, porque sabia que o jogo tinha acabado. Então Stacy tentou falar comigo, dizendo que só estava tentando cuidar do pai e que estava confusa, porque não sabia o que fazer. Ela começou a chorar, dizendo que estava muito confusa porque nos amava igualmente e queria que fôssemos felizes. Mas eu não acreditei nem um pouco, porque acho que ela já era grande o suficiente para saber o que era certo, e ela escolheu fazer a coisa errada de propósito. Além disso, tenho certeza de que os presentes que ela estava recebendo do pai ajudaram-na ficar quieta sobre toda essa situação. Eu não acreditei em uma palavra do que ela disse, e disse isso a ela. Eu estava muito irritada e bem chateada, então, anunciei que estava deixando David. Acho que ele já deveria ter previsto isso, pois não acho que alguém no meu lugar teria decidido continuar depois de descobrir algo assim. E então, eu não confio em Stacy, e eu disse a ela que, mais do que David, eu estava decepcionada com o que ela escolheu fazer. Homens traem o tempo todo, e essa não seria a primeira nem a última vez que isso aconteceria com uma mulher. Mas eu sempre esperei que Stacy estivesse do meu lado, porque, embora não tivéssemos ligação de sangue, eu nunca pensei nela como minha enteada e a amei como se fosse meu sangue, talvez até mais. Foram as mentiras e a traição dela que me magoaram mais do que o que o pai dela fez. Então, decidi que o fundo universitário que eu estava guardando para ela todos esses anos não era algo que ela merecesse mais. Eu vou deixar os dois para trás. Não foi fácil dizer isso, e quase engasguei porque aquela tinha sido minha família nos últimos 15 anos. Mas depois de dizer isso, saí sem dar a eles a chance de se explicar e voltei para o hotel. Eles continuaram me ligando, mas não parei e até me seguiram. Tenho certeza de que viram o carro novo que comprei e saí dirigindo mais rápido que pude. Depois disso, quis bloquear a luz, mas não consegui, porque emocionalmente, ainda estou tentando processar tudo o que está acontecendo comigo. Nos últimos 5 dias, eles têm tentado desesperadamente entrar em contato comigo, mandando mensagens quase a cada hora, ligando sem parar, mas eu simplesmente não sei o que dizer. Eu só leio as mensagens e deixo para lá. Nos primeiros dias, David tentou me convencer a perdoá-lo, mas quando percebeu que não adiantava, começou a pedir desculpas, dizendo que sabia que eu merecia algo melhor. Mas ele queria que eu reconsiderasse o que estava fazendo com Stacy, pois ela ainda era uma c**** e não merecia sofrer pelas ações dele. Stacy também tem me mandado mensagens, tentando me convencer de que estava errada e sabia disso, mas que queria uma segunda chance, dizendo que sempre me considerou sua mãe e estava terrivelmente arrependida por tudo. Tenho ignorado tudo isso, mas ontem, recebi uma mensagem de David dizendo que estava cansado de se desculpar sem resposta e que precisava saber se eu tinha a intenção de voltar para a família ou não. Isso me irritou muito, porque foi ele quem errou, e agora, ele não tinha o direito de falar comigo desse jeito. Respondi imediatamente e disse que já tinha falado com o advogado e pedido o divórcio, o que não era verdade. Eu ainda estava tentando processar tudo e não tive tempo de falar com o advogado ainda, mas ele não precisava saber disso. Ele não respondeu por cerca de uma hora, e quando finalmente o fez, enviou uma mensagem longa, dizendo que eu não estava apenas sendo egoísta, mas também a vilã, aparentemente, por escolher agir assim. Ele disse que estava bem com o divórcio e com a minha decisão de deixá-lo, mas que o fato de eu também estar deixando Stacy para trás mostrava como eu era egoísta. Ele me disse que Stacy estava devastada desde que eu saí, e o fato de eu ter dito que não daria mais o fundo universitário a ela abalou muito, porque ele também sabia sobre esse fundo. Foi por isso que ele não se preocupou em economizar dinheiro suficiente. Eu me lembro de ter mencionado o fundo universitário para ele várias vezes. Ele sabia que eu estava guardando para surpreender Stacy, mas eu não sabia que ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade dela. Eles perceberam que estavam com problemas porque ele não tinha economias, e Stacy estava pensando em ir para uma faculdade fora do estado, o que seria ainda mais caro. Ela tem certeza de que será aceita na faculdade de sua escolha, mas agora, há uma grande dúvida se ela vai conseguir frequentar essa faculdade ou não por causa das limitações financeiras. Ele acha que eu sou a vilã por jogar na cara dela que não vou permitir que ela tenha acesso ao fundo universitário, mesmo que eu tenha economizado esse dinheiro com a intenção de dá-lo a ela eventualmente. E o fato de eu estar usando esse pequeno erro dela para ser egoísta, porque ele viu meu carro novo, simplesmente não faz sentido para ele. Ele acha que eu deveria reconsiderar isso. Agora, eu me sinto muito confusa sobre o que fazer. Do jeito que ele coloca as coisas, não me sinto confortável sendo a pessoa que tira coisas de criação só para ensinar uma lição ou puni-las, porque nunca fui assim. Não quero ser esse tipo de parente. Mas, ao mesmo tempo, Stacy não é exatamente uma c... E ela sabia que o que estava fazendo era errado. Não sei. Sinto que ela me decepcionou, então o que estou fazendo não é exatamente tão errado assim. Estou muito confusa. Estou errada por cortar contato com minha enteada, depois de descobrir que ela ajudou meu marido a esconder o caso dele? Atualização 1 Oi, sinto muito por não ter dado uma atualização nas últimas duas semanas. Estive muito ocupada com o trabalho e com meu advogado, então havia muitas coisas na minha cabeça. Mas agora tenho um tempo. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que comentaram na minha postagem original e me deram tanto apoio e carinho. Estou realmente feliz em saber que tantas pessoas se identificaram com a minha história. Agradeço de coração. Saber que havia pessoas me apoiando, mesmo sendo completos estranhos, tornou tudo mais fácil de lidar. Enfim, depois que David me enviou aquela mensagem e eu fiz o post, decidi que não precisava me envolver mais com isso. A maioria dos comentários dizia a mesma coisa, que eu precisava bloqueá-lo e pedir o divórcio o mais rápido possível, para que pudesse tirá-lo de minha vida de uma vez por todas. E foi isso que fiz. Nos dias seguintes, conversei com um advogado e pedi o divórcio. Também decidi que, mesmo que eu fosse mãe biológica de Stacy, eu não teria obrigação de lhe dar dinheiro para realizar o sonho de ir para a faculdade dos seus sonhos. Ela deveria ter pensado nisso antes de ajudar o pai a me trair. Não se pode me apunhalar pelas costas e depois esperar que esqueça e sorria para você. Sinto muito, não importa quantos anos você tenha ou quem quer que você seja. Não é assim que as coisas funcionam. Além disso, o que David disse sobre ela estar sendo punida pelo que ele fez não era nem correto nem verdadeiro. Ela estava sendo punida pelo que ela fez, e deixei isso muito claro quando falei com eles, na última vez que fui para casa. Eu me recusei a dar o fundo universitário porque foi ela quem se recusou a fazer a coisa certa desde o início e não me contar sobre o caso do pai. É por isso. E acho que estou sendo justa. Se eles quiserem ficar com raiva disso, tem todo o direito de fazê-lo, mas não vou dar atenção e nem preciso. Por isso, bloqueei ambos. Agora eles não têm mais acesso a mim de forma alguma. Eles ainda tentam entrar em contato, ligando de outros números, enviando mensagens, e-mails de contas falsas, e tudo mais, mas não importa. Tudo o que faço é ler as mensagens e ignorar. Atualização 2 Finalmente recebi notícias sobre o que vai acontecer com o divórcio, e felizmente, David não está contestando nada. Então, espero que possamos ter um divórcio pacífico e amigável. Já se passaram quase três semanas desde que descobri a traição dele, e a vida realmente mudou. Eu estava morando em um hotel até a semana passada, mas estava ficando muito caro. E mesmo tendo dinheiro e condições para continuar por mais algumas semanas ou meses, decidi que não queria gastar tanto. Então, me mudei para a casa de uma amiga, que gentilmente me deixou ficar com ela até eu conseguir encontrar um apartamento próprio. Também comecei a considerar fazer terapia para mim mesma, porque minha amiga é uma profissional licenciada, e me disse que isso vai realmente me ajudar no longo prazo. Estou pensando nisso. A maior mudança, talvez, seja o fato de que eu pedi demissão do meu emprego. É algo enorme, porque tenho trabalhado sem parar há mais de 20 anos. Acho que comecei a trabalhar assim que me formei na faculdade, e mesmo antes disso, eu já trabalhava meio período, mas agora acho que preciso de uma pausa. Tenho dinheiro suficiente para fazer o que quiser, e economizar durante todos esses 10 anos vai ser muito útil agora, porque estou pensando em tirar alguns meses de folga, reorganizar minha vida, e começar meu próprio negócio. Sempre foi o plano, mas decidi adiar para começar algo meu somente depois que Stacy fosse para a faculdade, e eu não precisasse me preocupar tanto com o dinheiro. Mas agora, ninguém está me segurando, e posso fazer o que quiser, então, esse é o plano. Vou usar esses meses para construir um modelo de negócios e procurar investidores, e todas essas coisas. Estou realmente empolgada com o futuro, mesmo ainda estando muito chateada com tudo o que está acontecendo. Contei para os meus pais sobre o divórcio. Não havia contado antes, porque estava lutando para processar isso sozinha. Mas agora, depois de conversar com meus pais, também fiz o anúncio nas redes sociais. Não mencionei o motivo, apenas informei que estava me divorciando, e isso foi tudo. Meus amigos próximos e familiares já sabiam o que estava acontecendo de qualquer forma, e não importa o que qualquer outra pessoa pense. A vida tem sido complicada nas últimas semanas, mas agora que o processo de divórcio vai começar, e vamos nos encontrar com o mediador nos próximos dias, espero resolver isso e finalmente seguir em frente de vez. Atualização 3 Olá Reddit. Amanhã, David e eu vamos nos encontrar com o mediador. É estranho saber que vou ter que vê-lo depois de quase um mês sem contato algum. Além de já estar nervosa e ansiosa o suficiente para essa reunião, meia hora atrás, Stacy me enviou um e-mail. Ela tinha parado de me enviar qualquer coisa depois de duas semanas e meia sem contato, e eu achei que ela não queria mais falar comigo. Até presumi que esse e-mail fosse sobre como ela estava e como pretendia pagar sua faculdade. Para minha surpresa, ela me enviou um pedido de desculpas completo, que parecia genuíno, porque ela nem sequer mencionou nada sobre o fundo ou algo do tipo. Ela disse que realmente se arrependeu do que fez, que foi egoísta, e que nem pensou em como eu me sentiria quando descobrisse a verdade. Ela sabia que tinha partido meu coração mais do que o próprio David e não sabia se algum dia conseguiria consertar isso comigo. Mas disse que, de verdade, sempre me considerou uma mãe e que realmente me amava. Ela também explicou que todos aqueles presentes que David lhe dava, ela sabia que vinham de um manipulador. Ela reconhecia que a namorada do pai tinha feito parecer que era algo por vontade própria, mas Stacy insistiu que foi mais por ter sido manipulada a ficar quieta do que por realmente querer esconder segredos de mim. Não sei o que acreditar. Talvez ela realmente tenha sido manipulada, e foi por isso que não me contou nada. Ela insistiu que estava confusa e não sabia o que fazer, porque sabia que o pai estava errado, mas ele continuava a comprar presentes para comprar seu silêncio. Ao mesmo tempo, era seu pai, e ela não queria se voltar contra ele. No entanto, ao fazer isso, ela me traiu, e vinha se sentindo muito dividida nos últimos meses. Quero acreditar nela, de verdade. Mas, depois de tudo o que aconteceu, realmente não sei. Já estava me sentindo muito ansiosa e agitada, e depois de ler esse e-mail, me sinto ainda mais confusa com tudo. Sinto muita falta dela, e também de David. Mas sei que preciso aprender a viver minha vida sozinha, porque aprendi da pior maneira que não posso confiar nas pessoas, nem mesmo nas mais próximas. Então acho que vou continuar com a regra de não manter contato. Atualização 4 Já se passaram alguns meses desde a última atualização. O divórcio será finalizado em algumas semanas, e finalmente poderei seguir em frente. As negociações foram bem fáceis, o mais difícil foi ter que vê-lo nessas reuniões. Não sei exatamente o que sentia sempre que o via. Era uma mistura de raiva, dor e uma tristeza imensurável. Mas consegui passar por isso de alguma forma, e agora acabou. Também encontrei um novo apartamento e me mudei. Tenho morado sozinha nas últimas semanas, e tem sido bom. Meus amigos e familiares me visitam quase todos os dias para ver se estou bem, e acho muito gentil da parte deles. Tenho companhia na maior parte do tempo, então não me sinto solitária, mas sei que eventualmente essas visitas não serão tão frequentes quanto são agora. Vou ter que aceitar o fato de que agora sou uma mulher solteira, e ainda estou tentando fazer as pazes com isso. Também comecei a fazer terapia, e vai levar um tempo para eu aceitar e processar tudo o que aconteceu, mas sei que vou conseguir de alguma forma. Não tive mais contato com David desde a última sessão de mediação. Embora não seja fácil, tem sido diferente. Na minha última atualização, mencionei o e-mail que Stacy me enviou, dizendo que havia sido manipulada. Naquela época, eu não conseguia confiar nela, porque tudo estava muito recente. Mas, recentemente, na semana passada, decidi responder ao e-mail. Ela havia continuado a me enviar e-mails depois disso. Não mencionava nada sobre o fundo da faculdade, apenas me atualizava sobre sua vida. Era como uma via de mão única, onde ela tentava falar comigo e eu a bloqueava. No entanto, sempre que lia um de seus e-mails, meu coração se partia, e eu chorava, porque, mesmo que nada de triste estivesse acontecendo na vida dela, eu sentia muita falta daquela garota. Então, decidi entrar em contato e disse a ela que realmente sentia sua falta. Nada mais. Ainda mantenho a decisão de não ajudar com a faculdade, mas ela respondeu dizendo que não se importava. Ela disse que não merecia de qualquer forma. E ela decidiu que iria para uma faculdade perto de casa e desistiu da faculdade dos sonhos porque não queria incomodar o pai com um empréstimo estudantil. E mesmo que ela pedisse para ele ser o co-signatário, ele teria recusado. Ele deixou isso bem claro. Eles terão que se virar com o dinheiro que tem, e ele vai ajudar tanto quanto puder, mas ela também terá que contribuir e trabalhar para pagar a faculdade, como a maioria de nós. Ela está bem com isso, ou pelo menos é o que ela diz. De qualquer forma, temos trocado e-mails, e eu disse a ela que adoraria reconstruir nossa relação, mas que preciso de tempo, porque, depois de tudo o que aconteceu, simplesmente não consigo processar nada agora. E ela entende isso. Ela disse que eu posso levar o tempo que precisar, porque sabe que traiu minha confiança e ela sabe disso. Não sei o que vai acontecer daqui em diante, mas estou torcendo pelo melhor. DEDOS CRUZADOS Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Stacy aprendeu uma ótima lição sobre escolhas terem consequências. Que ótima madrasta! Podemos parar de tratar adolescentes acima de 16 anos como se elas não soubessem a diferença entre certo e errado? As pessoas cometem erros ao longo de toda a vida, mas permitir que façam coisas ruins sob a justificativa de, ah, eles são apenas adolescentes, é prejudicial para eles. O pedido de desculpas da Stacy parecia sincero, e acredito que elas possam se reconciliar a certo ponto. No entanto, não acho que ela mereça mais a confiança da autora. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal. Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Erol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira, Rei Gustavinho e Quero Dormir. Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí